Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez vou mostrar pra vocês que cantor com a voz parecida com o de João Gomes Sobe no palco pela primeira vez e impressiona diversas pessoas que estavam presentes no local E vídeo circula nas redes sociais Mas nesse mundial conteúdo eu gostaria de deixar aqui pra vocês Um trechinho da nova música de trabalho do cantor Rafa Hit que se chama Vem Me Amar Ele lançou essa música na lambada, diferente dos seus trabalhos anteriores que estavam sendo no piseiro E o feedback das pessoas estão sendo positivo Como vocês sabem, a lambada nesses últimos tempos vem voltando com tudo Um grande exemplo da música Tem Cabaré Essa Noite de Nivaldo Marques e Natan Também temos a banda Lambaçaia que fez um grande sucesso no ano de 2019 Oi Zé rapaziada, essa é a nova música de trabalho do cantor Rafa Hit E ela está disponível em todas as plataformas digitais Vale muito a pena conferir, vou deixar o link do canal dele aqui no Youtube pra vocês ir lá e conferir Mais precisamente eu vou deixar o link direto logo da música pra você clicar E dar aquela velha conferida, porque eu mesmo particularmente gostei demais Rafa Hit, estamos juntos pra fazer sucesso aí na sua trajetória Pois é rapaziada, dessa vez vamos falar de Xangão Ele que vem viralizando nesses últimos meses por ter a voz muito parecida com a voz de João Gomes Inclusive ele já apareceu aí nos maiores portais de notícias Pra vocês que não estão sabendo, eu não trouxe conteúdo aqui pro canal Recentemente ele apareceu no Metrópolis de Léo Dias Por ter a voz parecida demais com a de João Gomes Eu mesmo particularmente acho muito Vale a pena lembrar que Xangão somente lá no seu perfil oficial no Instagram Ele já consta com mais de 70 mil seguidores, está aproximando ali dos 80 mil Apareceu diversos cantores nas redes sociais nesses últimos tempos aí Com a voz semelhante com João Gomes Mas na minha humilde opinião, Xangão é um dos caras aí que mais se aproxima do cantor Não só por sua voz, mas também como seus traços Nós vimos Xangão cantando aí pela primeira vez Dá pra perceber nitidamente que não só na questão da voz parece Mas também aquela questão da humildade de João Gomes, aquela timidez e tudo mais Eu achei esse vídeo muito interessante e resolvi compartilhar aqui pra vocês Esse encontro de Xangão aí com o público pela primeira vez Em que ele subiu no palco aconteceu no show da cantora Clecinha Onde ela resolveu lhe dar uma oportunidade Eu vou mostrar esse vídeo pra vocês Música Música É esse vídeo aí de Xangão que vem viralizando nas redes sociais Onde ele subiu no palco ali da cantora Clecinha E cantou algumas músicas pela primeira vez Ou seja, esse aí querendo ou não foi seu primeiro encontro com o maior público Onde ele estava cantando ali para milhares de pessoas E antes de mais nada também temos que parabenizar a cantora Clecinha aí Por ela ter dado essa oportunidade a Xangão Vale a pena lembrar também que Clecinha ainda está crescendo bastante também na música nordestina E recentemente ela fez uma turnê aqui em São Paulo E as casas de shows onde ela estava super lotadas Mas enfim rapaziada, eu mesmo particularmente continuo com a minha opinião Acho que Xangão tem a voz muito parecida com a voz de João Gomes Porém eu acho que a partir de agora já que ele, querendo ou não Ele está em um bom hype, está pegando bons números de seguidores Sem criar sua própria identidade Até porque também quando você fica na sombra do cantor ali Você não vai passar mais do que um cover Então assim, eu acho que Xangão tem um talento em paz E querendo ou não, ele tem esse lado dele que João Gomes ali sempre tem De cativar o público Porque não é fácil você surgir nas redes sociais com a voz parecida com o outro cantor E rapidamente assim você já ter uma boa mídia Parecer dos maiores sites Então assim, ele está em um bom hype E o conselho que eu dou para ele É que é para ele pregar, querendo ou não, essa mídia que ele está tendo E criar ali sua própria identidade Começar a lançar algumas músicas no mercado Músicas de sua autoria mesmo Músicas inéditas e não regravações de João Gomes Claro, ele sempre tem que colocar uma ou duas regravações de João Gomes Até porque o cara não é culpado das pessoas associarem uma imagem na outra Mas é sempre bom, velho, a gente ter nossa autenticidade Nós temos as nossas próprias características Porque isso aí faz nós se destacar no meio de tantas pessoas Mas enfim, rapaziada, o que é que vocês acharam aí de Xangão? O cantor, vocês acham que ele tem a voz parecida com a de João Gomes? Não tem? Deixa aqui embaixo, poste seu comentário Ele é super importante Bom gente, foi o vídeo de hoje Muito obrigado por você assistir até aqui Eu espero vocês no próximo abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau! 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 Tchau.